Você que está em casa, que deve fazer a sua doação à sua IPA, venha até a sua IPA aqui na Avenida Marechal Câmara fazer a sua doação. Venha também adotar um animalzinho. O animal sai daqui vacinado, castrado, não tem animal doente, chipado. Venha dar a sua ajuda. Na próxima quarta-feira estaremos em audiência pública na Ordem do Advogado Brasil a partir das 18 horas, lutando pela sua IPA, evitando o fechamento dessa inscrição, que passa hoje por uma situação dramática. São mais de 100 milhões de reais de dívida, 2.200 animais e o ambulatório fechando. Vai fazer com que as pessoas com menor poder aquisitivo coloquem seus animais na rua, triplicando o número de animais abandonados na cidade do Rio de Janeiro. Isso a gente não pode permitir, nós não vamos permitir. Quarta-feira, agora dia 11, às 18 horas na UAB, audiência pública pela sua IPA. Gratuito, compareça, vai transmitir também pelo canal do YouTube da UAB. Venha fazer a sua doação, venha fazer a sua adoção.